Olá pessoal, aqui é Márcio, estou de volta trazendo mais um vídeo de piadas aqui para o canal, seja muito bem-vindo, hoje vamos falar sobre piadas de pescador, então se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, a gente tem vídeo de piadas aí todos os dias, você pode maratonar o canal, enviar para os seus amigos aí nos grupos do Facebook, isso ajuda muito a gente, E também deixe aquele like aqui no vídeo, tá legal? Vamos lá então para as piadas de hoje O marido chega em casa da pescaria e a mulher, espantada com a cesta cheia de peixes, pergunta a ele Ué, o que é que você trouxe aí na cesta? Três pintados, quatro dourados e um jaú Impossível, você saiu de casa só com 20 reais? Olha, eu ando com uma sorte desgramada, compadre Calcule, eu sei que outro dia eu pesquei um lambari de 5 quilos Mas lambari de 5 quilos? Mas está duvidando, compadre? Não, mas de jeito nenhum, esse rio onde nós pesca é um assombro mesmo Calcule, compadre, que outro dia eu estava pescando e o anzol começou a puxar, sabe? Logo vi que era coisa grande, dei um pouco de linha, aí fui puxando, puxando, quando tirei o danado da água, sabe o que era? O lampião, e o mais impressionante é que estava aceso, compadre Ah, não, aí o compadre forçou demais, lampião aceso, onde é que já se viu pescar um trem desse, senhor? Tá bom, tá bom, então vamos fazer assim, compadre Diminua o seu lambari, eu apago o meu lampião O mineiro estava sentado na beira do rio, segurando a vara de pesca na água, quase cochilando, esperando o peixe fisgar a isca Quando passou outro mineiro a cavalo e disse Tá dando aí, compadre? Aí o mineiro que estava no rio, levanta o chapéu, olha pra compadre e diz Não, tô pescando, uai Tinha um mineiro e um goiano pescando num riozinho, um de cada lado Então o mineiro fala pro goiano Ô goiano, sabe o que quer dizer a sigla do seu estado? O goiano responde Sei não, gonorante Aí então o goiano retruca E sabe o que quer dizer a sigla do seu estado? Aí o goiano responde Ah, sei não Mais gonorante Dois amigos caipiras estavam pescando à beira de uma estrada Perto do lugar onde se situavam, eles fixaram uma placa com os dizeres O fim está próximo Mude de rumo antes que seja tarde O motorista que estava passando no local gritou para os dois Não me enchem a paciência, seus malucos Vocês não sabem o que estão falando? Que bobagem é essa? Pouco tempo depois, eles ouviram um barulho muito alto Aí um dos amigos falou pro outro Eu estava pensando Diga, você não acha que era melhor a gente só ter escrito na placa Ponte quebrada à frente? Certa vez um padre e um caipira estavam pescando O padre pescava milhares de peixes Enquanto o caipira não pegava nenhum Então, finalmente o caipira pergunta para o padre Eita padre, qual é o segredo para pescar tanto peixe assim? Ah, é uma superstição meu filho Antes de pescar, eu sempre passo a mão no peito de qualquer mulher Respondeu o padre No outro dia, o caipira, antes de ir pescar Passou a mão no peito da sua mulher E ela, olhando aquela situação, perguntou Ora, também vai pescar hoje? Ô, cumpadre, esse poço aí é bom para peixe? Ora, deve ser Não consegui convencer nenhum oçaí até agora Aquele grupo de empresários todo ano ia pescar no Pantanal E para as férias ficarem completas Cada um levava uma dessas mocinhas pouco apegadas Aos preceitos morais e muito apegadas ao dinheiro E essa rotina se repetiu durante vários anos consecutivos Até que um belo dia, as esposas dos empresários decidiram acompanhá-los E não houve Cristo que as fizessem mudar de ideia Como de costume, assim que chegaram na pousada O gerente veio recepcioná-los Puxa, dessa vez vocês arranjaram umas mulher feia pra caramba, hein? Aplausos Aplausos